Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a Deus. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Esta seria a terceira mensagem a respeito de coisas invisíveis. Eu quero rever junto com você. A maior coisa invisível. A de que você não está aqui, por acaso, e que Deus ama você. Você pode chamar a Deus de a fonte criativa, você pode chamar a Deus de o Espírito, se você não gosta da palavra Deus. Mas há um Criador. Mais de 80% do planeta sabe disto. Isto é parte de organizações que reivindicam isto. que acreditam que a vida, de algum tipo, depois da morte, é uma crença monoteísta, intuitiva do planeta. De que vocês foram criados. E enquanto você se senta na cadeira, você tem a escolha de decidir a respeito daquele Criador. Isto é amor, é um acaso? E qual é o relacionamento? E qual é o relacionamento? Estamos aqui para dizer a você, Como já dissemos todas as vezes que analisamos, que o relacionamento é amor. Que você nasceu magnífico e começa a partir daí. O livre-arbítrio, um aspecto invisível, guia a sua vida para aquela energia que você quer, que você quer. Mas, de pé ao seu lado, estão todos os tipos de atributos invisíveis, que têm suas mãos estendidas. Há tantos. Um dos maiores deles, que eu trouxe a vocês, desde o início. Você poderia dizer que, cientificamente, é o núcleo da epigenética, e isto é, o fato de que o corpo está ouvindo aquilo que você está dizendo. E o corpo ouve de duas maneiras. O corpo está consciente de sua atitude. E o que você diz no seu dia a dia, acredite ou não, aquela atitude, imita para o corpo quem você pensa que é. E então, se você carrega uma atitude que diz que você não é nada e nunca será, o corpo coopera. Isso é o quão poderoso você é. Mas, a outra forma como ele ouve, é a forma como nós ensinamos a você antes. Uma força invisível, se quiser chamar assim, uma força. Assim como se cada célula tivesse uma antena ouvindo aquela força. E aquela é a consciência do ser humano, informando o corpo o que ela quer. Nós até mesmo descrevemos como a homeopatia da consciência, onde um pouco resulta em muito, e as células ouvem a você. E nós dissemos que a consciência é energia. E isso agora foi provado em seu planeta e mudou tantas coisas. muito pensamento. Se a consciência é energia, então talvez haja regras da consciência. E se há regras energéticas da consciência, uma delas poderia ser que ela pode ser focada. E isso está em seu corpo. O seu corpo está ouvindo. Cada célula está consciente. Esta é uma invisibilidade. Não ensinada necessariamente nos lugares que você esperaria que fosse. Mas cada vez mais pessoas estão começando a perceber que vocês podem formatar sua própria existência. Aquilo que é a saúde para você. Você pode mudar o esquema, se quiser dizer assim, de o quão rápido e de forma profunda seu corpo envelhece. Se você não fizer nada, nós já dissemos, que o corpo age automaticamente. Sem orientações, sem foco, sem intenção. O corpo tem seu livre arbítrio. Ele está lá. E ele ouve a tudo que está ao redor dele. Que diz a ele o quão velho ele é. As drogas que você deveria tomar e quanto tempo você vai durar. Isto é Kryon desde o início. Mas meus queridos, nos últimos anos, houve uma outra invisibilidade. E esta é difícil de ensinar. Esta está além do escopo, principalmente da lógica. Este é aquele que é controverso. Este é aquele que poderia até mesmo ser ridicularizado. E lida com o campo. A ideia de que a consciência e a energia dela estão toda ao seu redor. A partir dos potenciais que são desenvolvidos a partir dela. Eu darei a vocês um exemplo. Uma metáfora simples. Há muitas portas em sua vida. Conforme você caminha por aí. Uma porta tem uma pessoa de pé atrás dela. Uma pessoa que está com raiva. Sua mão está na maçaneta da porta. Está prestes a abrir. E há uma outra porta. É uma mulher segurando comida. Ela esteve na loja. A mão dela está na maçaneta. Prestes a abrir. Há uma outra porta. Aquela porta tem algo que na verdade está acontecendo no momento. É um acidente. Acontecendo no momento. É uma outra porta. É o amor da sua vida. Ele ou ela tem a mão na maçaneta. Pergunta. Eles são reais? Nesta metáfora. Neste quebra-cabeças. Sim. Imagine isso na sua vida real. Será que isso é alguma impossibilidade? Ter aquelas coisas ao seu redor. E a resposta. Não. Isso não é uma impossibilidade. Na verdade. É muito provável. Cada um destes exemplos é uma consciência. Que tem energia. Nós dissemos isto antes. Que quando você vai a um cinema talvez. Sozinho. Ou com alguém. E então você se senta. Próximo a pessoa desconhecida. E você sente algo. Que faz com que você tenha vontade de sair dali. Aquela é uma consciência. Que literalmente. É sentida por você. Porque a energia. Ele está desequilibrado. Ou está doente. E sem conhecê-lo ou vê-lo. Você então se afasta. E aquilo é você. Sentindo algo no campo. Você já está experimentando estas coisas. Meu querido. Esta é uma ferramenta invisível e bela. Os seres humanos podem sentir o que está no campo. Alguns chamarão isto de intuição. É parte dela. Mas não é toda ela. Agora. Para adicionar a este quebra-cabeças. Meus queridos. Agora. Vocês colocam a cola. A algo chamado. Coerência. Coerência. Será aquilo. Que é uma confluência. De. Estar juntos. Ou uma sincronização. De consciências. Mais. Do mesmo tipo. Ela é criada. Talvez. Quando vocês se reúnem. Em um grupo como este. Quando aqueles que oram juntos. Ou cantam juntos. Pois a música cria este tipo de coisas. Ou talvez até mesmo. Agora. Uma canalização. Onde você percebe. Que aquilo que você está ouvindo. Está cheio. Com o amor. E o propósito de Deus. Por você. Nós já dissemos antes. Quando dei a vocês. A informação. De que vocês receberiam um novo Papa. E treze meses depois. Isso aconteceu. Eu disse a vocês. Que aquilo não era uma profecia. Aquilo não era prever o futuro. Eu estava dando a vocês. Os potenciais. Que estão no campo. Porque uma daquelas portas. Atrás de uma delas. Estava um Papa doente. E em outra. E um outro. Prestes a assumir o seu lugar. Será que isso é profecia. Quando estou dando a você. Aquilo que está no campo. Já. São potenciais. Lá de volta. Aquelas portas. Você está lá. Com uma confluência. Com uma confluência. De coerência. Com coisas. Que se adequam a você. Com coisas que estão cheias de propósito. Para você. E você. Então. É capaz. De sentir. as portas que estão prestes a abrir. Você não chegará perto daquela que tem a pessoa raivosa ou com o acidente que está acontecendo e você será motivado talvez em direção ao amor ou a comida ou a sobrevivência. Mas não haverá nenhuma questão. E se você pudesse pegar uma estrada talvez que levasse a situação por trás da porta, você saberia. E isso não é prever o futuro. Isso nem mesmo é ser sensitivo. É algo prático porque você estará sentindo o que é, não o futuro. E tomando uma decisão a respeito de onde você irá baseado naquilo que está acontecendo. É algo difícil de descrever. Porque haverá aqueles que dirão bem, isso não aconteceu ainda. Isso então é prever o futuro. Isso não está correto. aquilo aconteceu. Pelo fato de que aqueles que estão do outro lado das portas são consciências. Assim como aquela do qual você se sentou próximo no cinema. É aquilo que você pode captar. E aquilo é invisível. Aquilo é você criando a sua realidade. Além de falar com suas células, eu acabei de dar a vocês o segredo. Para criar uma realidade que é sua, encontrando as pessoas certas. Tendo aviões que funcionam ou não. Sabendo coisas que talvez outros não saibam, porque você pode sentir o que está por trás da consciência daquele potencial. E então há a pergunta. Tudo bem, você chamou meu interesse, Kryon. Eu não pareço ter isso. Eu não pareço ter isso. E é aí que eu diria a você. Você não tem porque você não acredita. Você não tem porque alguém ou disse a você que não existe, ou então te fez desistir daquela ideia, ou disse que pertence apenas àqueles que são estranhos, esquisitos e não podem existir. Você sabia que os biólogos já nomearam isso, de entrelaçamento, onde o corpo biológico parece, por motivo algum, sincronizar-se juntos com os outros indivíduos, em um cenário que é inexplicável? Isso já é conhecido. E este é o próximo passo. E se houvesse uma invisibilidade, que permitisse a você sentir o que fazer a seguir, que fizesse sentido para você, para evitar o acidente, para se assegurar de que você está no lugar certo, na hora certa, ou abrir a porta e encontrar o seu amor? Meus queridos, o Criador deu isto a vocês, e nesta nova energia, isto está se tornando mais aguçado. Na noite passada, eu me sentei diante das irmãs. É belíssimo sentar-me em frente às mulheres, que carregam a energia da compaixão e do ensinamento, da sacralidade e do xamanismo. E no acássico delas, elas estão sentindo e elas sabem. É algo belo sentar-se diante de humanos, que são professores de humanos. Eu disse a elas que uma flor está se abrindo. É um exemplo maravilhoso, especialmente para as mulheres. Uma flor está se abrindo com a essência da realidade, que de agora em diante parece ser aquilo que não era real. A essência da flor é a percepção de que talvez algumas dessas coisas sejam verdades, sejam disponíveis, possam ser feitas e talvez até mesmo algo que você poderia examinar. Esta habilidade de se erguer da sua cadeira e sentir o que está lá, está disponível para toda a humanidade o tempo todo. É um aguçar da intuição. Alguns de vocês precisam praticar para poder compreender como se sente isto. Mas uma vez que você começa, você percebe que está lá, é real. Há tantos, até mesmo nesta sala, que ouviram e viriam, que disseram, eu posso dizer a você, contar as histórias, de que Kryon está certo. Que eu senti algo, ou que me trouxe para esta cadeira hoje, ou me levou até uma pessoa, onde eu tive uma cura e foi belíssimo. E vocês começam a perceber, que esta é uma prática de vida, que manterá você em um belo lugar por muito tempo. Controle sobre as coisas que você pensava não podiam ser controladas. É invisível, é o campo, é real, é consciência, é energia. E está aqui. Velha alma, eu já disse isso antes, está disponível para você primeiro, porque você tem as ferramentas para usá-lo. Seu Akash ressoa com a sabedoria da compreensão destas palavras. O seu Akash ressoa com a maturidade que diz, Kryon está certo. E então você ensinará aos outros, os novos, sobre a habilidade que sempre esteve lá. E há mais. Coisas invisíveis, vêm com o amor de Deus e com o propósito. E é o motivo, porque você é tão magnífico. Agora você está começando talvez a compreender. Porque nós dizemos o que dizemos. A respeito de uma humanidade melhor que está vindo. Nós terminamos aqui. Mas há mais. Sempre há mais. Sai deste lugar mudado. E assim é. E assim é. Amém.